O tempo ficou esquisito, Padu, mulher sumiu, bota na moda, bota nas rádios, cadê ela, sou? Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo não sei, abandonei, soltei na banguela E aí, Marco Brasil, como é que fica, Padu? Minha mulher e meu cavalo foram embora no mesmo dia Do cavalo sinto saudade, da mulher sinto alegria Cavalo bom é difícil de arrumar, unha bonita, nós arranja todo dia Cadê ela? Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Dei tudo pra ela, meu carinho e muito amor Fiz serenata, mandei pão, pão, joia e flor Tentei de tudo, enfim, tomei essa decisão Soltei ela na banguela, vai, vai, larguei de mão Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo não sei, abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Dei tudo pra ela, meu carinho e muito amor Fiz serenata, mandei pão, pão, joia e flor Tentei de tudo, entendi tudo, enfim, tomei essa decisão Soltei ela na banguela, vai, vai, larguei de mão Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo que não sei, já abandonei, soltei na banguela Se me perguntar onde ela está, cadê ela? Digo não sei, abandonei, soltei na banguela Digo não sei, abandonei, soltei na banguela Cadê ela?